Ah, pegue uma vez, por favor. Ata. Então, escolha o que você gosta. Então, isso. Olha, pegue. O Toto Então, escolhemos o que você gosta Então, eu vou fazer isso Olha, eu vou fazer isso O Toto O Toto Então, escolhemos o que você gosta Então, escolhemos o que você gosta Então, eu vou fazer isso Olha, eu vou fazer isso O Toto Então, escolhemos o que você gosta Então, eu vou fazer isso Olha, 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 eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Colocar Eu vou fazer isso Olha, eu vou fazer isso Vamos lá.